O Ex-Napido Anjo Inspirador O Céu são teus olhos azuis Que iluminam com intensa luz A escuridão da minha vida cheia de amargor A tua boca é rubra de romã O teu sorriso é amanhã E sol cheia de aroma e de estreito Tu és na vida minha vida És tudo para mim querida Pois tens no peito a chave desse grande amor Mais um dia se eu soubesse Que havias de deixar O meu amor por outro amor Ai quanto havia de chorar E talvez só de saudade não resistiria E tudo para mim no mundo Se transformaria numa intensa dor O verde mar triste seria O céu azul sem coesia As flores não teriam encanto nem sua violão Pois em teu amor consiste a minha vida Na minha alma colorida És o anjo inspirador És o anjo inspirador O verde mar triste seria O verde mar triste seria O céu azul sem coesia As flores não teriam encanto nem sua violão Pois em teu amor consiste a minha vida A minha alma colorida És o anjo inspirador A minha alma colorida A minha alma colorida A minha alma colorida Já se eu usei